A produção de feijão, ela exige mais um pouco do produtor, então não é aquela atividade mais comum. E aqui no Sudoeste Goiano está acontecendo a produção, como sempre tem ali alguns produtores. E tem saído muito bem o plantio, conforme planejado, pode ter uma boa rentabilidade e também pode contribuir para a rotação de cultura, considerando que ele tem vazio sanitário diferente. O zoneamento para ele é diferente. Com o objetivo de aumentar a renda da propriedade, alguns agricultores da região do Sudoeste Goiano realizam o plantio do feijão. Como em outros cultivos, a escolha da variedade depende das condições de investimento do produtor e da área ser semeada. Nesta propriedade, perto de Perolândia, durante a segunda safra, a área é dividida entre milho e feijão. Este trabalho é feito há mais de cinco anos. Na verdade, ele vai entrar aí como opção para a safrinha, pensando hoje o produtor rotacionar a cultura. Então, ele encaixaria aí como nicho de mercado. O produtor poderia estar rotacionando aí de 5 a 10% da sua área com o feijão, para ele ter uma receita um pouco melhor quando você tiver um preço bom, igual a que a gente está vivendo agora. Na segunda safra, foi feita a rotação de culturas, onde parte dos 600 hectares foi destinado para o plantio do feijão carioca. Neste ano, o produtor semeou 250 hectares da oleaginosa. Segundo o consultor, esta divisão é feita para minimizar os riscos, já que a comercialização do produto é diferente em relação a outros grãos. Ela é diferente de soja de milho, porque a soja de milho você tem opções de contrato, o feijão não. O produtor planta a cultura, sabendo que ele pode ter uma rentabilidade melhor, porém, não tem como travar o preço. E sim, é um mercado de demanda. Então, quanto maior tem a sua demanda, maior a gente vai ter um preço melhor. O custo de produção da oleaginosa é de R$ 3.300, com produção média brasileira de 40 sacas por hectare. O alto investimento é justificado pela maior necessidade da planta em nutrientes, como nitrogênio, fósforo e potássio. Porque demanda muito no grão. Então, para a gente produzir, vamos pensar assim, igual essa lavoura aqui, nós obtivemos aqui a produção de acima de 40 sacas. A gente tem que manejar um pouco melhor o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Ele ainda explica que a boa produtividade pode ser calculada pelo número de vagens e quantidade de grãos. Em média, uma planta tem de 15 a 20 vagens, sendo de 6 a 7 grãos. Para alcançar este alto patamar, o produtor precisa ficar atento ao manejo de pragas e doenças. Vamos citar um exemplo de uma praga hoje do feijão, a mosca branca. A mosca branca hoje é comparada com a ferrugem asiática da soja. Ela tem uma tensão mais redobrada, porque se a lavoura tiver um problema com um ataque de mosca branca severo, a mosca libera um vírus chamado mosaico comum do feijão. Essa planta aniquila e ela não vem a formar nem vagem. Paraná é o maior produtor de feijão. Contudo, o estado sofreu com problemas climáticos, o que reduziu a safra 2019 e 2020 25% a menos do que na temporada anterior. Isso segundo a Conab. Marcos passa algumas orientações para o produtor que pensa no feijão como uma opção para a próxima safra sem correr muitos riscos. E aquele produtor que queira começar a cultivar o feijão, tanto na safra verão como na segunda safra, na safrinha, ele comece com 5 a 10% da sua área, para ele ter essa opção de manejo também. Então, vamos lá.